Gente, estamos indo para o Coachella Mitá, sou o Glécio Mitá I see you like a mama Paparada Na frente do palco Da Pablo E sem grana Oh meu Deus, a Henry Williams, gente, do Paramore Brasil Mostra a sua cara, Brasil O outro do dia 1 Meia pelada As pessoas vão me encher o saco Vou As pessoas vão falar, nossa, mas você está muito vestida É, vou deixar o grão final E ir para o final Que é o dia que eu vou de calcinha mesmo Vai ficar tudo Ele está amarrado em nome de Jesus Eu estou amarrado em nome de Jesus Que look, meus amores Agora ela está me prendendo Isso aqui Nossa, bicho, é um corsé mesmo, né Nossa, gente, eu nunca mais faço uma roupa assim Linda, perfeita Assim, posso fazer um show agora com ela Nossa, mas está muito linda a cara Gente, estamos indo para o Coachella Gente, com visão linda Camila Ai, que linda Camila, oi Camila, Camila Ai, garra Olá Olá, Jessy E lá, Tchulim Gente, a gente está no desert Ai, tem que ter um, né Jo Passada com os ventiladores Ai, gente A gente está no desert No deserto Na catedral Na catedral Pensando em ti Olha esse deserto Olha esse deserto Quem é essa menina do deserto que vai te enlouquecer Ela Caminhoneiro está me querendo, caminhoneiro gostoso Para, hein Olha lá, olha lá Falou que sei Ele falou que sei Ele me quer Ele me quer Eita Que tal cara Ele me quer Eu acho o livro Para ele poder baixar Olha, moleque Eu vou beijar, não Vou fazer outras coisas Eu amo Ei, ei, ei Que baixaria é essa aí, ó Começaram os perrengues chiques Chiques nada A gente estava no carro com as meninas A gente está no Uber agora Porque a gente descobriu que a nossa pulseira não pega no Coachella Pega, tipo assim, há uns 30 minutos do Coachella E as meninas ficaram numa fila de trânsito, assim, de horas A gente desceu no meio do trânsito Para pegar o Uber Para poder ir buscar nossas pulseiras A Anitta entra em 10 minutos 5 5 minutos E provavelmente Provavelmente não Certeza que a gente vai perder o show da Anitta Talvez a gente pegue o finalzinho Talvez a gente chega lá dela dando tchau Me explica Como é que a entrega de pulseiras não é no próprio festival? Não existe isso, gente É tipo 30 minutos antes Tudo bem que quando a gente vai no Lollapalooza Também não é no Lollapalooza É no shopping Dá até mesmo quem compra? Ah, eu não sei É, olha que fina Enfim, a gente não vai assistir a Anitta Porque não vai dar tempo Ela entra em 5 minutos É 25 minutos Para chegar só até o lugar Fora para voltar Fora para entrar Fora para procurar o palco Então provavelmente não vai rolar a Anitta Só se ela atrasar muito Só se ela atrasar, tipo, 30 minutos Aí eu acho que ainda rola a gente pegar o final Mas é isso, gente É isso Mas a gente vai ver Hard Styles hoje E é isso Qualquer coisa a gente manda mensagem para a Anitta E vai encontrar Chora, fala Porra, a gente perdeu seu show Canta uma música no Star Segundo, o segundo perrengue é É o carro do ovo passando aqui na sua rua Como essa roupa é feita no meu corpo Ela estava muito apertada E a mamãe tem uma bundinha, né Singela Que não está nem estourando na calça E esse tecido provavelmente é fraco Ele não aguentou Mas tudo bem que isso aqui Eu já estou todo pelado mesmo O que é um rasguinho aqui, né Uma hora depois Chegamos no Coachella Logo após acabar o show da Anitta Que legal Não é verdade Olha só, mas ainda tem Harry Styles Ainda tem Shania Twins Muita bebida, muita vodka Para a gente ficar louco Olha, a única coisa que vai me consolar É se eu ver o Harry Styles de pertinho Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero encostar no meu Harry Muita bebida, muita vodka Eu quero Eu tô com medo de uma mulher Eu tô com medo de uma mulher E eu tô com medo de uma mulher Gente, eu tô com medo de uma mulher Nossa, como a gente vai passar tudo isso de tempo? Não sei, é tão bonita Então não peraí Eu tô com medo de uma mulher Ai Menina, a Sanayatueira Que passada, ó Sena Dona, Sena Dona Sena Dona Fala que chiquei memento Mexicalina batame Sena Dona, Sena Dona Sena Dona Se... 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 Don't you call him baby Hello, vim do futuro pra falar algumas coisas pra vocês que aconteceram Porque não consegui filmar E algumas coisas eu até filmei, mas eu acabei perdendo alguns arquivos Porque vocês vão saber nos próximos vlogs Mas eu comprei um celular novo E aí na hora de fazer o backup eu perdi alguns desses vídeos desse dia Mas o dia foi incrível A primeira coisa que eu posso falar do Coachella pra vocês desse dia Que aconteceu, que eu acho que eu tinha falado, mas aí cortou É que a única coisa ruim de lá é que Acho que não é... Nos Estados Unidos você pode fazer isso, mas acho que é específico no Coachella Você não pode beber durante o festival Você não pode ficar andando com um copo Então você tem que entrar num cercadinho especial Tipo uma área de bebida Pra você beber Só entra lá quem é maior de 21 anos Tanto é que eu acho que é porque no Coachella pode ir crianças Pode, que eu lembro que tinha criança lá Tem um cercado ali especial pra você poder beber Então a gente chegou e já começou a encher a cara Porque assim, eu acho que é coisa de brasileiro beber demais Porque lá eles vão lá, tomam um drink Que tá ótimo A gente não, a gente já ficou lá pra ficar mamado, chapado Gente, uma delícia Uma delícia, sabe? E aí a gente ficou aqui nesse cercadinho aqui e tal Bebemos, ficamos loucos Na hora de a gente ir pra Pablo O meu nariz começou a sangrar Eu, como um bom virginiano Fiquei desesperado e meio que cortou a minha brisa Todo mundo tava super alegre, feliz E eu fiquei tipo Ai meu Deus Assim, eu sabia que tava tudo bem Porque a última vez que meu nariz sangrou Foi quando eu vim pra cá em Orlando em 2020 A única vez que sangrou E foi no inverno também Então o inverno daqui é muito seco Tanto é que a gente tava conversando entre a gente Os meninos E a caquinha do nariz saia preta Quando a gente ia tomar banho Quando a gente lavava o cabelo Saia água preta Porque aqui no deserto É muito seco Então é normal isso acontecer Só que foi acontecer bem comigo Meu nariz, aí eu já fiquei desesperado Foi antes de começar a Pablo Aí começou a Pablo Eu lembro que eu tava tipo assim, ó Pablo, me ajuda, cara E aí meio que eu fiquei assim Mas ficou tudo bem, foi tudo legal Apoio 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 No E aí, a Billie Eilish, gente, ficou na nossa cara, assim, muito perto. Pessoalmente, dava pra ver ela, assim, tipo assim, nos poros, Bela. Gente, depois que meu nariz sangrou, eu perdi totalmente a vontade de estar aqui. Eu sou a pessoa que sou desesperada. Aí eu parei de gravar, assisti o show da Pabllo muito de perto. Beijei a mão da Pabllo. É, eu gravei. Foi eu que gravei pra vocês. É, o Igor gravou porque eu já tava, eu não tava nem pensando no que tava acontecendo. Só que agora acabou a Megan. E a gente tá, tipo assim, muito perto do palco da Billie Eilish. Que acabou o show da Megan, a gente já veio aqui. Então, tipo assim, a gente vai ver a Billie Eilish de muito perto. Tipo, a gente vai ver a Billie Eilish daqui uma hora aqui. E aí, eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Eu tô morrendo de fome, eu já não tô com paciência. Mas o bom é que a gente vai ver a Billie Eilish agora. Olha, eu vim comprovar algo pra vocês. Que a minha vida toda, eu fiquei esperando as pessoas falarem. Ai, mas americano nem gosta de ver de show perto. Ou coisa do tipo. Isso é a maior mentira do mundo. Porque acaba um show, já tá lotado de gente aqui esperando a Billie Eilish. Então, se você acha que você vai vir pros Estados Unidos e diz, Ah, eu vou ficar perto, perto, perto. Você tem que se humilhar igual no Brasil pra chegar perto de um artista aqui. Coisa que mais me intimida. Hi! A coisa que mais me intimida nesse momento é que, tipo assim, a Beyoncé se apresentou nesse palco. E eu fico imaginando. Imagine se eu estivesse aqui quando a Beyoncé se apresentou. Eu ia ver ela assim, ó. Eu ia ver a Beyoncé na minha frente. Tipo assim, surreal. Tipo, se você olhar, tipo, se aquele boy, se esse boy aqui fosse a Beyoncé, eu ia tá vendo... É que pessoalmente tá muito mais perto do que na câmera. Mas imagina se fosse a Beyoncé que estivesse se apresentando aqui. Eu ia... Ou, tipo assim, tem uma passarela aqui, ó. Logo aqui tem uma passarela. Tipo... Porque não tem ninguém na passarela. Mas se a Beyoncé, tipo, estivesse na passarela, eu ia tá vendo ela aqui, ó, na minha frente. E eu lembro que quando ela passava no palco, parecia... Não que seja uma energia ruim. Mas era sombrio. Era um dark, assim, muito legal. Tipo, parecia... Sabe aquela vilã quando passa na floresta e a floresta toda vai murchando, assim, sabe? Parecia a Bilhares passando no palco porque ela era trevosa, assim. Mas ao mesmo tempo ela era fofa. Foi incrível. E aí Ah, meu Deus! É a Rainy Williams, gente, do Paramore. Não tô aprendendo. Uau. Não, não é possível. Minha primeira é a Coachella. Ah, meu Deus! Eu não tô acreditando! E aí a gente tava também muito cansado porque a gente anda demais, gente. Demais, demais. Pensa num lugar grande. Lollapalooza no Brasil não é nem... Nossa! É muito grande. É muito grande. Muito grande. Você anda demais, demais. Cansa demais. Você chega, assim, querendo chorar. E aí agora vamos para o terceiro dia que hoje temos The Weekend, Sweet House Mafia, Doja Cat. E eu tô muito ansiosa. Eu vou usar um look preto com um pouco de bunda de foeira. É isso. Bora lá pra mais um dia. Uuuuh! Mais um dia nesse carro e nesse deserto. Hoje a gente acordou bem tarde porque a gente tava muito cansado de ontem. Muito cansado. A gente tá vivendo demais. Hoje a gente tá indo só pra assistir o show porque nem bebê a gente tá bebendo hoje. Quer dizer, alguns não estão, né? Eu acho que talvez mais tarde. Deixa eu ser sua mulher Mulher, mulher, mulher Eu posso ser sua mulher Mulher, mulher, mulher Olha, chegamos daqui já tá de noite hoje. Como a gente falou, a gente chegou mais tarde. E aí eu vim comprar uma pizza aqui nesse lugar. Eu já tinha comido uma. Pra vocês terem noção é tipo 11 dólares a pizza aqui dá em torno de 60 reais. Então a gente tá pagando 60 reais num pedaço de pizza. E aí agora eu vou comer aqui rapidinho e vou assistir a Dojo Cat. E aí agora eu vou comer aqui. E aí agora eu vou comer aqui. E aí agora eu vou comer aqui. E aí ela vou comer aqui. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva. Se inscreva.